Fala galera do Youtube, a gente criou o nosso canal, a gente vai fazer hoje o desafio da garrafa Pedimos muito like a vocês e nossa meta é de mil inscritos até a Páscoa, vamos começar Olha, vou apresentar pra vocês o pessoal, esse é o Vinicius, esse dali de azul é o Vinicius Esse aqui é o Kalel, manda um salve, salve Salve rapaziada, vamos começar Eu começo O Vinicius vai começar, essa é minha Não, deixa eu ir com ela, essa é minha Primeiro ele começou a rar, tá aqui Acertou Pessoal, vocês estão vendo, né, como é que a gente enxerrou Errei Começamos mal Tampa Eu vou, essa é ruim Última Aqui Tenta de novo Agora é minha vez de novo, né Aí a gente vai encerrar e vai gravar outro tipo de coisa Tipo um pique esconde, sabe Olha pessoal, a gente vai aqui ver quem vai contar Tenta de novo seam